Fala galera do Youtube, beleza? Desce aqui pra mais um vídeo Rapaziada, iniciando um vídeo novo Fechou? Então já chega Dropando like e se inscreve no canal Fechou rapa? Mano, eu vi alguns Comentários pra me trazer um vídeo Com a XT660 Do Eder, fechou rapa? Então mano, já deixa o seu like Se inscreve no canal e tamo junto Fechou rapa? E mano, meu Instagram Tá aparecendo aí agora na tela pra vocês Então já me segue no Insta E tamo junto, fechou rapa? Mano, é... Antes de começar esse vídeo, eu vou estar Plano pra vocês, beleza? E na descrição vai ter um vídeo Que eu gravei com a meota Com a XT660 do Eder aí, beleza? Que até deu a viralizada, deu mais de 10 mil visualizações E tá na descrição Se você queria assistir, assiste aí Que tá muito chave, fechou rapa? Mano, a meota do Eder Tá aí, beleza? Toda adaptada Da G3D Mods, beleza rapa? Mano, o bagulho tá fino Tá pelo demais, rapa Pelo demais, fechou? É a XT660R Tá ligado? Tá toda adaptada Fechou rapa? Toda, toda, toda adaptada Fechou? E é isso aí, mano Dá um ligue na motoca Dá um ligue, dá um ligue Pega Ó Tá ligado rapa? Então é isso aí, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis Fechou cachorro? Tamo junto E um forte abraço Vamos pro rolê De meota Moleque É nóis Só vamos, hein rapa Pega, mano XTzão Do Eder Não ligue Tá ligado rapa Fechou? Então, mano Deixa seu like Vídeos de segunda A sábado No canal, mano Quase todo dia tem vídeo Só não dormindo Que eu pego Descansar Fechou rapa? E mano Lembrando Todo mundo que tá chegando Novo no canal Só tem a agradecer E quem fica no canal Também Que assiste todos os vídeos Mano Tamo junto De verdade Fechou rapa? É E é nóis, mano Pega o relatão Do Eder aí Fechou? Ó o corte E mano Tamo junto De coração De verdade De verdade mesmo Não tenho palavras Pra quem assiste Todos os meus vídeos Que eu posto Tudo por dia Que gosta Fechou? E é nóis, mano Ó o grau Opa Mais, mais um Fechou rapa Então, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Não liga, moleque Fechou? Fechou rapa? Fechou rapa, mano Então é isso aí rapa Se inscreve no canal Deixa o seu like E vamos fugir do louco Fechou? Minha família É nóis, cachorro Vou dar uma acelerada Na bichona Vou colocar de dia, mano Vamos pegar umas vielas Os carreiros, tá ligado? Estradinha de terra O vídeo fica bem louco, mano Ô filha da puta Fechou rapa? E é isso aí, mano O meu atom do bichão Tá... Tá estouro, mano Estouro demais, moleque Deixa eu ver se eu acho Uma estrada de terra aqui Que se eu lembro Que tem uma estrada de terra Aí eu sei onde tem uma, rapa A gente vai pegar ela lá agora Fechou? Vou virar aqui, ó Vambora Vamos dar uma acelerada Vambora, rapa Vamos dar um grau Dar um grau Estamos em cima de uma Meio alta, meio louco Dá o link Tá ligado, moleque Vou pé no banco Tentar subir aqui, rapa Tá ligado? Fazer um gatão aqui, ó Ó Você vem na fuga aqui, pai Só vem aqui, ó Dá um link Dá um link, rapa Dá um link Dá um link Pega Só aquele gatão morto Tá ligado Só vai, moleque Fechou, rapa? Então, mano, ó Esse vídeo vai estar saindo na sexta, beleza? Eu já estou gravando ele Alguns dias antes E, mano, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, mano Tamo junto de coração, moleque Coração mesmo Fechou, rapa? Mano É Mano, só até agradecer com vocês Que tá acontecendo no canal Opa Fechou, rapa? E, mano, vamos pro rolê Vamos pro rolê Se não me segue no meu Insta Segue lá Mano, deixa o like no vídeo, beleza? A minha adiciona no Facebook Pra nós trocarmos uma ideia E é nóis, cachorro Tá ligado Vamos ser devagar aqui, ó Ó o corte Tá ligado, moleque Cavalo de Troia que fala, né, mano? Ó, vamos, moleque doido Ó o grau Vai lá, pra cá E puxa Toma Aí você toma Aí você toma Aí você pega Puxa o pé no banco aqui E vai embora, moleque Pega Aí você tomou Bonito, moleque Vambora, rapa Vambora Dá um rolê Dá um jet Fechou, rapa Por aqui, ó Desce aqui XTzão Do Éder Naquele pique Ó o grauzão Toma o grau Toma o grau Toma o grau Toma o grau, moleque Toma grau Se você quer grau Tem que tomar grau Ó o corte Ó o corte Mas só bacena, pai Toma Tá ligado, moleque Fechou, rapa Então deixa o like Se inscreve no canal E é isso, mano Tudo nosso Vamos virar aqui, ó Esquerdinha Sobra a esquerdinha Já era Vamos pegar Essa dona de terra Agora com a meota Vê Aqui, ó Vira a direita Aqui, vambora Tá ligado, moleque Tá na resolvida Ó o corte de giro Se você quer corte Então toma Tá ligado, rapa Fechou, mano Deixa aquele like Se inscreve no canal Se inscreve no canal De verdade Mano, é nóis Fechou, família É nóis de verdade, mano Vamos virar aqui Agora Nós desce aqui, ó Continua o rolê, moleque De meotão Aí você tá ligado Aí você toma Fechou, rapa Devagar aqui, ó De vez em quando Você tem que ir devagar Dar uma segurada Senão você se lasca Tá ligado? Vamo grau Vamo grau As meninas ficam loucas, tio Vamos dar um colchão, tá ligado? Bem rápido E cortar de giro Vai Vai, segura, rapa Segura Ligado, moleque Vambora 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 Ele grausou que não pode faltar, né, família Fechou, rapa? Então, mano Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Sobe a hashtag aí, mano Pra você saber Se você assistiu esse vídeo até aqui Hashtag Eder Fechou, rapa? E que poder compartilhar esse vídeo Pra chegar até no Eder Tamo junto Fechou, rapaziada? Mano Tamo junto Se você não for inscrito no canal Se inscreve E abra o corte que fala, né, moleque? Pega Fechou o cotor, rapaz Foi a página que estrala Fechou, rapa? Então é isso aí Tamo junto E é nóis, cachorro Só o Braulis Só o Braulis Só o Braulis Fui Fui Fui